E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos pra mais um vídeo da série de Minecraft Sobrevivência e bora continuar, né? Galera, tá curtindo a série com o seu pão de cliques, não se inscreve no canal, compartilha os amigos e bora lá, né? Galera, na descrição está o link do meu canal secundário se você não conhece, dá uma passada lá, tá? Vários inscritos já foram pra lá e vá você também, quem sabe tem algum jogo lá que você goste, né? Bom, seguinte, é... deixa eu falar uma coisa aqui, cara no episódio anterior, eu tava atrás dos moldes, né? Pra fazer idas de netherite olha só só que todos os moldes que são de ferraria, tá ligado? todos são de ferraria, só que muda o enfeite, só que eu tava procurando as ferrarias o molde de ferraria, tá ligado? Pra fazer netherite só que não é, é lá no bastião no nether, cara olha só que viagem, mas os dois episódios anteriores não foram não foram à toa, né? porque eu encontrei os biomas que mais cedo ou mais tarde eu sairia pra procurá-los que é o de deserto e o de manga então, basicamente tá tranquilo, né? mas enfim partiu nether eu sei que tem um bastião bem perto de onde eu encontrei a floresta distorcida né? então é pra lá que eu vou vou ver se eu consigo dar a sorte de encontrar esse molde lá, cara porque não é em todos os bastions bastion do bastião que tem que tem esse molde vou tentar dar a sorte de ter lá, cara vamos ver se vai acontecer ou não, né? vamos ver cadê? era pra lá, ó eu sei que tem um mob aí tem um mobzinho com a cela logo ali embaixo ali, ó tá ele, ó ele será o nosso ajudante ai, galera, olha só se liga, eu tô jogando com shaders quem queria que eu jogasse com shaders? pois é, agora estamos com shaders vai tomar cuidado aqui tá tem que pôr baixo aqui cuidado aí, bichinho não vai me jogar na lava, bichinho não vai me jogar na lava pelo amor se quiser ir mais rápido, né? eu não sei se eu posso entrar em qualquer em qualquer superfície de lava ali eu fico preocupado fico preocupado não, que susto, cara meu amigo, que medo tá, beleza, deu certo deu certo vamos lá cara, que medo que medo não, tá de boas é... por aqui vamos continuar pior é que eu não... não, na verdade eu tenho a coordenada lá do... da floresta distorcida mas se eu não me engano, cara não é muito longe daqui, tá ligado? ó lá, lá tá ela, ó então vamos ver eu posso ir pela esquerda vou ver pela direita cara, tá brilhando demais essa lava meu amigo olha isso esse gelo é muito massa amiguinho, eu preciso que eu você... se você puder ir um pouquinho mais rápido sem querer ser chato ali é o bastião? não não é o bastião não, mas eu... tem um bastião por aqui e tem guest também cara nossa, eu não lembro de ter... ter visto essa... essa coisa aí, ó era... pra mim era o bastião, cara não, mas eu... não, tem o bastião por aqui também com certeza tem que ter não, guest não vai me atrapalhar sai daí tome nossa, desviou toma tá, não é isso aqui que eu tô procurando não adianta, nem adianta o que eu vou fazer desviar não quero desviar apesar, né, de... não lembrar que tem peraí deixa eu tirar até aqui, ó tá, beleza vamos continuar procurando o bastião cara, ele tá por aí será que ele devia ter ido pela... pela esquerda em vez de ir pela direita? vou voltar, né é impressão minha ou a vida desse bichão já diminuiu? olha ali que interessante mas o bastião até agora, né será que tá... deve tá mais pra frente ali não ué 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 deixa eu dar um pouco de cogumelo pra esse bichinho aqui eu acho que é isso que faz faz a vida dele restaurar e se eu conseguir chegar aqui, né pelo jeito é sério o jogo? dá pra acreditar? aí fica... meu Deus você sobe aí? na última vez que eu tentei subir eu caí não vou arriscar de novo aqui, ó bem mais fácil é... tá você fica de boas aí aí precisa de mais? fica com uns no inventário aqui não, calma aí você volta comigo, né espero que a vida dele recupere agora é... incrível eu ainda não encontrei eu vou ter que ver pera deixa eu voltar ali, cara eu vou ter que abrir lá o print que eu tirei pra localizar isso daí tranquilo eu localizei, ó 350 e 300 nossa eu tô bem longe, né vamos ver na verdade é pra lá credo 350 e 300 eu tenho que ir pra direita aqui, cara só que... tá um pouco inviável como é que eu cheguei lá? não tô entendendo como é que eu cheguei lá tô voltando deve ter deve ter alguma passagem lá, ó eu entro por ali vou pra esquerda e chego ou será que é por ali? por ali não tem, né não tem saída ó, tem uma passagem ah, talvez eu consiga fazer o contorno por aqui só pode, né só pode ser por aqui olha aí se desde o começo eu tivesse ido pela esquerda eu já teria encontrado ou não se fala de não ter saído aqui daí sim opa, opa tá funilando tá funilando nossa que isso? um lab... uou caraca por essa eu não esperava tá é é é é pra cá é pra essa direção aqui é 350 e 300 perfeito só segui reto aqui aqui tá aqui encontramos vocês viram eu tive que passar ali pelo labirinto ali, cara ó, tem tem entrada ali eles estão ali a recepção ó, tem um baú lá tome isso, vem na lava vem ó, não se vocês ficarem vindo aqui vocês vão me dar uma grande ajuda isso, vem pode vir como é que eu vou fazer pra subir ali como é que eu vou fazer pra subir ali bichinho você fica paradinho aqui me esperando, hein pera deixa eu ver se não acontece aquele baú por aqui cara anos dourados imagina imagina se eu não preciso nem descer cara olha aí mod feia ah, mas não é esse daqui não, hein não é esse daqui não ah, quase quase, 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 quase primeiro baú ô, ô não você não vai me atirar com isso daí tome olha veio a flecha de não, 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 não nossa tomei uma paulada ali tome será que eu consigo colocar um bloco? ó, consigo boa vou deixar um de distância senão os bichos vão conseguir descer aqui ou não tenho mais aqui boa mais um, dois hum ah, ah ah, não acertou eu também tenho flechas ele pegou uma espada também que massa opa aí, aí, aí aí, aí tá, bichinho você é, por favor vamos ser amigos, né rapaz ó, tem fungo ali, cara maravilha seria bom ter trazido uma massa dourada agora o bicho vai agora a coisa vai ficar séria aqui bom, eu vou fazendo assim, ó aqui tem que ter muito cuidado tipo muito cuidado muito cuidado mesmo porque esses bichos eles são bem mais fortes do que os outros e tem muitas armadilhas por aqui também ainda bem ainda bem que eles não conseguem opa, 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 opa ah, toda vez toda vez será que se eu vestir uma coisa de ouro eles pedra dourada será que tem ouro isso aqui será que se eu vestir isso daqui, cara fica menos pior a minha situação não melhor eu colocar aí é não tá, agora ficou feio agora ficou feio não meu pai rapaz que cagaço que eu tomei agora que cagaço essa é a palavra certa ae vai ficar desviando é o primeiro é ele sair correndo cara e cair na lava eu tenho que pegar aquele fungo do nether ali, cara tem que pegar aqui opa quem, quem, quem o cara aqui beleza consegui areia e fungo maravilha já posso dispensar o fortaleza do blaze tá, esse aqui eu já vi ae ae tá vindo, tá vindo, tá vindo cadê ah escapou toma ainda bem que o meu arco né nossa lá em cima tem um monte ó credo cara ainda bem que eles não conseguem chegar aqui é eu acho que o interessante é fazer saber o que é fiz um backup bem aqui peraí beleza fiz o backup do mapa se caso eu morrer eu respalmo aqui ainda bem que eu lembrei ainda bem que eu lembrei disso a tempo já era onde é que será que tem um baúzinho escondido hein será que é aqui pra cima será que é aqui olha esses buracos que tem aqui cara isso daqui é muito muito troll você não consegue enxergar direito porque o tijolo tipo é vai 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 que susto olha engana tome quase acertei nisso daqui seria mais um problema baúzinhos onde é que tem baús tá tem bastante bicho lá pro outro lado pra cá tem também caiu 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 opa que isso ah eu acho que é o javali é o que tá fazendo aí a trilha sonora ficou muito boa aqui opa eu sei que tem mais baús tá não vai ser só dois baús toda essa estrutura aqui agora se vai ter o item aí já é outra conversa vai saber quantos vou ter que explorar pra conseguir na verdade eu nem sei se aquilo é reutilizável acho que é uma daquelas pra cada item né com certeza deve ser é tô num ponto bem alto não precisa até tão alto assim né opa opa um bloco de ouro pensei que fosse um baú opa 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 quem onde quando o cara tá aqui embaixo acho que vai ter bairro pra lá opa o que você tá fazendo aí bicho o que é aquilo foi o que eu pensei olha esses baús estão bem escondidos hein tá até chato ficar procurando oué Vamos procurar por aqui Tô perdido, cara Acho que eu já procurei aqui Ali em cima acho que eu já fui também É, ó Esse aqui foi da flecha que eu tirei no No bicho Será que lá tem... Tem muito bicho lá em cima, né, cara? Será que lá tem baú? Será que eu vou ter que ter lá? Descobrir? Eu acho que sim Só cuidar pra não tomar uma flechada aqui A gente sobe aqui Ah, tem mais bastion pra lá Ah, deve ter com certeza Uma flecha Ah É uma flecha E menos um mob, né? Nossa, tem bastante bastion pra lá Opa Ah, não Olha, eu cheguei bem perto aqui Olha Olha, dá pra dar Mas me parece Que tem mais baú pra cá Só que o problema É que eu tô ouvindo muito bicho Olha aí Não quero isso aqui, obrigado Bem que a gente podia ter uma poção Que a gente permite viver através das paredes Por alguns segundos Que mal Que mal seria isso, né? Que mal teria? Ai, ai, sai, 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 sai Pô, pigman, você tá atrapalhando, hein, meu nobre Sai daqui Ah, tem bloco polido lá embaixo Interessante Ai, ai Vamos criar uma escada aqui E vamos ir na Maciota Na manha Por que que eu vim aqui? Não tem nada aqui? Achei que fosse ter alguma coisa aqui, cara Não tem nada E pra cá? Não tem nada também? Tá mais pra cair numa armadilha aqui, sim Tá mais com cara de armadilhos aqui, sim Pela amor Eu já não tinha visto essa parte aqui? Eu já não tinha visto essa parte aqui, sim Eu já tô indo Tá Tô achando que Mas é o seguinte Vamos subir Novamente lá pra cima Até porque não tem como subir pra baixo Eu vou ver o que tem lá Vou ver lá em cima agora Que eu não vi ainda Tem um monte de bicho aí Porque Dá pra ouvi-los, né O que será que tem aí dentro Como é que o bicho apareceu ali Cadê esse bicho, cara? Ah, não Olha aqui o que eu encontrei Remendo Por favor Se não tiver o que eu tô procurando Eu vou ficar bem Melhor de naderite Tá na mão Meu chapa Bora dar o fora agora Focinho Que massa Um monte de focinho Bastante coisa boa Gostei É E aí, meu nobre Vai ficar olhando só Eu vi, cara Eu vi que tinha Nossa Esse é forte Esse que é cheiro Guardião aqui Tô com a impressão Que deve ter Que susto Deve ter mais por aqui Não Ah Tá Tá, tá, tá Brasileira das almas Saque 2 Caraca Meu nobre Melhor do que Se possível Sabe o que seria bom agora? Fazer o backup de novo No mapa Né Bom, agora A tarefa é muito simples É só voltar pra casa, cara Muito, muito simples Só voltar pra casa Será que a minha carana Tá lá embaixo ainda? Deve estar, né? Vamos até ela, então Baben Podia ter um jeito Descer mais rápido Sem morrer, é claro É O bichão ali Deixa eu Opa, opa Uma só Tá O baú Tá ali Cadê a minha carona? Ah Pra onde é que foi? Ah Não Quem sabe se eu atravessar isso daqui Eu consegui encontrá-lo Ele tá por aqui, ó Junto com os outros Ainda bem que eu tenho algumas flores Eu posso Chamar a atenção Ah, tá ele, ó É É É Aqui, aqui, aqui Fala sério Aqui, bicho Isso, meu nome Isso Vem aqui Haha Modo de viagem Espero que dê pra usar duas vezes isso, né Tá, agora vamos voltar pra casa Que é pra Zero e menos três É É É pra essa direção aqui Maravilha Já Localizei Lá tá o portal Não É o Enderman Mas é por aqui, ó É Zero e menos Três Setenta e um Só seguir reto aqui Subindo aqui Olha ali Obrigado, meu nome Obrigado pela ajuda E Em casa Que beleza Cara, conseguimos Agora estou curioso pra saber Será que aquele mod ali Ele serve somente para Uma Forjar uma vez Ou ele serve pra várias Eu acho que só pra uma, né Vou colocar Acho que na picareta Vamos ver Vamos descobrir Agora Ah Isso daqui pode ir ali Guardar essas coisas aqui Isso daqui a gente guarda ali Isso daqui também Ah, Deus Agora vou fazer Encantamentos Muito bom Me dá uma barra Disso daqui Vamos ver Então vai picareta Vai a barra É Acho que só um, né Ah Que mentira, cara Um só é Pouco, né Efeito de focinha Pô Só um é pouco Demais Credo É muito trabalho Realmente conseguindo Deixar difícil isso Parabéns Tá Esse molde aqui Eu posso guardar ali Isso daqui Eu vou plantar Daqui a pouco já Vou arrumar agora Onde vão ficar As poções, né Acho que eu posso usar Isso daqui pra sinalizar Que vai ficar as poções Então eu posso Colocar isso daqui Isso daqui É Esse aqui fica ali Esse aqui vai ali Ah Posso fazer aqui No renascimento Vou fazer Com certeza O renascimento Lá no nether Corrente Pode ficar aí O ouro Vai lá Essa outra picareta Remendo Deixa eu colocar o livro Aqui na estante Essa ferramenta Pode ficar ali Livro encantado É aqui Mas o que é legal Deixa eu ver Vou deixar Deixa eu deixar aqui Comida Flash Cenoura dourada Deixar aqui Na verdade A gente melhor Deixar junto Com a maçã Dourada Aí Ué São três Tá Âncora de renascimento Beleza Só colocar lá No nether Onde é que eu tinha Deixado essas outras Ali E o pod Pedra luminosa Beleza Só levar lá Para o nether É com pod Pedra luminosa Ou é com ouro Não lembro mais Tem que descobrir No próximo episódio Mas beleza Porque a galera Muito obrigado Para assistir Conseguimos Uma grande conquista Estou muito feliz Foi difícil Mas conseguimos Depois de alguns De alguns Empecilhos Deu certo No final Valeu galera A gente se vê no próximo episódio Então fique bem Até lá Tchau Tchau